Olá, nesta sessão mostraremos o que é legal e o que não é permitido pela legislação brasileira em termos de avaliação remota. Também mostraremos algumas possibilidades de elaboração de instrumentos avaliativos utilizando o Google Form, tanto para a área de humanas quanto para a área de exatas. Por fim, mostraremos como é que vocês podem usar as plataformas de aprendizagem, o Google Classroom e o Moodle, para postarem os seus instrumentos avaliativos. Espero que gostem dessa sessão.